Trabalhando conosco, trabalhando no grupo, fazendo parte da tese dela doutorado com parte da minha orientação e precisamente da Regina, Brasília, fez um trabalho muito bom, muito interessante sobre literatura contemporânea brasileira e arte. E, portanto, fez um trabalho realmente que foi muito inovador na área das interartes, das poéticas visuais e da literatura, com foco no género, com foco em questões de identidade também. Bom, tudo isso. Entretanto, a Edma fez um percurso no Brasil já pós-doutorado e está neste momento a trabalhar na Universidade Federal da Bahia e, pronto, nesse âmbito da pesquisa presente dela, que aceitou, ficamos muito contentes com isso, colaborar connosco neste projeto do Human Artes, com este seminário sobre curadoria enquanto presença, marcas da autoria e percursos de leitura. E é isso, Edma, estamos muito contentes por tê-la de volta, cá estamos nós todas outra vez, agora pela televisão. E pronto, está, à vontade, vou desligar. Tá, jóia. Bom, eu quero começar agradecendo o convite, não sei se estava todo mundo na sala, mas enquanto falávamos com a Grazi, eu comentei que a minha fala hoje é uma inflexão na programação, eu acho, dos seminários, porque essa pesquisa especificamente, ela não tem relação com ditadura, enfim, com o tema do grande projeto de vocês agora. Então, eu fico grata pelo convite, pela oportunidade de falar do projeto e de reencontrar vocês, né, com a ajuda aí da tecnologia, muitas de vocês, que faz um tempo, inclusive, que eu não tinha nenhum contato. E a segunda questão que eu quero comentar, para dar a largada, é que a minha passagem, eu acho que tem alguns encontros que são irreversíveis, não são todos, né, gente? Alguns encontros, a gente esbarra, vamos embora, seguimos o nosso caminho. Mas o meu encontro com a professora Ana Gabriela e com o grupo e com algumas pessoas do grupo, de fato, foi uma experiência irreversível para mim. E ontem eu pensava nisso, eu disse, nossa, como eu fui tocada por essa questão das artes visuais? Então, eu sou muito devedoura, enfim, desse tempo que eu fiquei com o grupo e, inclusive, pela partilha da experiência da professora Ana Gabriela também. Então, se eu estou ainda olhando para as artes visuais e tentando fazer esses diálogos, agora, numa linha de recepção, que é onde eu estou vinculada, eu devo também a esse meu percurso aí. Bom, então, eu vou falar um pouquinho como é que eu chego nesse momento que eu estou agora. Só fazendo uma correção, a Universidade do Estado da Bahia, aqui também tem a Federal, eu fiz um pós-doc de um ano lá e depois eu fiz uma outra seleção, para a do Estado da Bahia à Uneb, que é onde eu estou agora, né? Bom, como muitos de vocês sabem, a minha pesquisa anterior e as pesquisas que eu fiz no âmbito da minha formação de pós-graduação, todas tinham relação com a discussão teórica sobre o conceito de representação e pensando em que medida o conceito de representação era operatório para a gente estudar algumas questões, no meu caso, especificamente, as questões de corporalidades femininas no romance contemporâneo. Fiquei um bom tempo trabalhando com essa discussão de representação, trouxe as artes visuais numa tentativa de aproximação teórica para pensar esses romances contemporâneos e ali fez-se a tese. Depois da tese, eu continuei ainda, ainda na UFBA, eu ainda estava pensando sobre o problema da representação, a minha... eu tenho muito interesse por esses dispositivos que a gente utiliza para analisar o que nós resolvemos analisar, né? As teorias que a gente resolve por escolher, acaba por escolher para tratar os nossos objetos de pesquisa. E eu já tinha um incômodo com essa ideia da representação que é potencializado quando a gente chega nas artes contemporâneas, né? Então, eu pensava, poxa, para algumas coisas que eu pretendo estudar, o conceito de representação, ele se tornou inócuo, porque muitas vezes o artista, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, muitas vezes o artista, ele não quer propriamente emular uma realidade na obra, pelo menos de um modo tão claro. Então, é a partir desse incômodo que eu faço um trajeto de volta para as artes visuais, para pensar como as artes visuais podem me ajudar a ler, agora não mais sobre essa chave da representação. Bom, então, nesse momento, eu começo a pensar também num conjunto de textos que eu passei a ter acesso, enfim, um conjunto de textos em que eu percebia um investimento da autoria para, digamos assim, colaborar com a leitura, ajudar o leitor nesse percurso de leitura. Ainda que o leitor não faça uso disso, ele não precisa, o leitor é livre, a leitora é livre para fazer o seu percurso de leitura. Mas, eu comecei a perceber e me perguntar se havia um investimento autoral dentro desse processo. E aí, quando eu falo em literatura contemporânea, para eu não ficar o tempo inteiro recortando que é brasileira, eu queria que vocês entendessem que eu estou falando de literatura brasileira contemporânea. E faço também isso com muito cuidado, ou tento ter algum cuidado, porque mesmo a literatura brasileira contemporânea, ela é muito diversa em si. Então, isso que eu estou falando aqui, hoje, talvez não se aplique, talvez não, não se aplique a toda a literatura contemporânea brasileira. Isso aqui é um recorte que eu faço a partir dos textos dos quais eu me ocupo. Então, esses textos que ocupam o meu tempo e a minha observação nos últimos anos, nos últimos três anos, são textos em que eu acho que há um investimento autoral de caminhar dentro do texto junto com o leitor. E esse caminhar dentro do texto é o que eu começo a pensar se é um trabalho de curadoria ou um trabalho que, em alguma medida, usa estratégias utilizadas nos livros de artista. Não significa dizer que são livros de artista que eu trago hoje, né? Mas eu penso que há alguns disparadores para pensar o livro de artista que podem ser utilizados nessa produção contemporânea. Bom, então, o que me interessa nesse momento? Me interessa narrativas literárias em múltiplos gêneros e formas. Então, quando eu selecionei os textos que daqui a pouco vocês vão ver, eu seleciono conto, romance, poesia, mas eu seleciono para, inclusive, mostrar que esses textos, eles tentam sair de si, eles tentam sair do gênero que lhe foram impostos ou que a ficha catalográfica do livro coloca e por aí vai, né? A segunda questão que eu comentei já nessa fala é que eu estou pensando quais são os dispositivos de análise literária que nós utilizamos, né? Quais são as teorias, quais são os conceitos operatórios que a gente utiliza para análise literária. E, no segundo momento, quais são os dispositivos de leitura desse texto. Então, eu vou dar um exemplo bem genérico, pegando o caso que eu só trabalho com autoria de mulheres, mas o começo do meu interesse, talvez, ou onde ele ficou mais acentuado, foi com a obra do Valencio Xavier, cujo livro tem uma imagem aí para vocês, né? Que é esse aqui que eu estou citando, Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido. Então, esse livro, ele é catalogado como ficção brasileira contemporânea, aqui na ficha catalográfica, né? Então, muita gente pega ainda sem conhecer, achando que é um romance, achando... Aliás, desculpa, não é nem ficção, é romance brasileiro. O outro dele é que é ficção. Então, ele é catalogado como romance brasileiro. E aí, quando você vai ler o livro, eu vou só passar as páginas para vocês terem noção, o livro, ele é um grande álbum. Ele é um grande álbum. Eu assim o leio, então é a Edma que lê o Valencio assim. E o Valencio, ele sempre está no começo da minha fala porque eu penso que o Valencio está me ensinando a ler esses textos, de alguma maneira, né? Eu estou sempre... O que no começo era um incômodo, eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo. O que ele está querendo dizer? E aí, eu começo a perceber que os nossos dispositivos de leitura tradicionais, os nossos protocolos usuais, que incluem o gesto corporal de ler o livro, de passar a página, pelo menos aqui no ocidente, né? Da gente ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, e passar a página da direita para a esquerda. Enfim, alguns desses protocolos bem básicos, eles não funcionam para ler esse texto. Então, você tem que pegar o livro, você tem que procurar a nota lá atrás, a nota não é apêndice, simplesmente. Então, há um esforço, inclusive físico, diferenciado para conseguir ler esse tipo de texto. Se eu estiver muito rápido, por favor, alguém me avisa. Então, essas autorias, elas são autorias interessadas em novas formas de ler, né? Como eu estou em uma linha de recepção, eu, inclusive, dou uma disciplina de recepção e identidades, então eu trabalho com o Iser, com o Iauss, com aqueles clássicos da teoria da recepção, todos homens, né? Que fique claro. Então, na verdade, eu não me desfaço dessa tradição, digamos assim, dos estudos de recepção. Mas eu também começo a me perguntar em que medida a gente pode pensar no passo seguinte, sobretudo num período em que as produções, elas não estão mais engessadas dentro daquele estatuto que é o literário. Então, ele é um romance multimodal, né? E eu diria um romance pós-medial, porque ele está utilizando outras mídias nessa composição. Então, outra imagem aí, para vocês perceberem, é a continuação da imagem anterior. Essa é a... A Minha Mãe Morrendo, ele tem um menino narrador falando da mãe, falando da história dele, lembranças da história dele, e ele parece... Eu não sei ainda se ele é um menino narrador, se ele é um senhor, lembrando o menino que ele foi, e ele começa a contar essa história a partir de anúncios de época como esse, a partir de publicidades da sua infância, a partir de frames de cinema, e ele vai fazendo uma grande colagem, né? Talvez esse livro não fosse publicado por uma das grandes casas editoriais daqui, que acompanham as letras, ou se fosse uma opção do autor, talvez ele pudesse ser um livro posturado, mesmo colado, né? Como a gente vê aí em outras produções. Mas ele termina emulando essa ideia de álbum, de fotografia, né? Olha outro trecho, aí tem um momento que ele vai falar do Monteiro Lobato, e aí ele coloca as imagens. nenhuma imagem desses trabalhos são lidos, pelo menos por mim, como uma alegoria do texto. Elas não estão sendo alegorias do texto, elas estão contando a história junto com o Valêncio. O Valêncio morreu já com mais de 80 anos, eu acho, em 2008, e ele dava entrevistas, eu vi entrevistas que ele comentava que ele não sabia escrever de outro jeito. Então, ele só sabia escrever misturando esses elementos que eram elementos muito comuns para ele, que trabalhou no cinema, que trabalhou com fotografia. Então, para ele, não era, ele não estava fazendo necessariamente uma experimentação literária para fazer um livro diferente. Não se trata disso, né? Se trata de como eu sei contar uma história. Eu quero contar uma história da melhor forma possível, é assim que eu sei contar, né? Então, eu me localizo aí pensando sobre essas duas possibilidades de leitura. desses textos a partir dessas práticas de curadoria e a partir de práticas de livro de artista. No caso da curadoria, especificamente, a gente percebe que esses textos, além de ter essas intervenções mais claras do autor, por exemplo, como a nota, a nota explicativa, ela não é só uma nota que vai dizer, por exemplo, de onde a foto foi retirada, uma foto que eventualmente ele usa. É uma nota em que ele vai colocar algum juiz de valor, algum julgamento, e aí, no caso, a autoria, ela participa da construção disso também, né? Ela acrescenta informação. Então, eu vou dar um exemplo que eu acabei esquecendo de trazer aqui hoje. Tem um momento que ele está falando do Lampião, que foi um... Acho que muitos de vocês não sabem, né? Agora eu vou ter que explicar, gente, quem é o Lampião. Que desafio agora, né? Porque aí, para explicar o Lampião, eu tenho que falar o que é um cangaceiro. Grazi, me ajuda, quem for do Brasil, me ajuda aí a explicar quem foi o Lampião. Disser que é um robinho dos bosques, não? Disser que ele é uma espécie de robinho dos bosques, robinho dos bosques. É, pronto. Mais ou menos isso, né? Enfim, que é tipo isso e ele viveu pelo Nordeste do Brasil, né? E tem várias leituras sobre o Lampião. O Lampião é um herói para um monte de gente e o Lampião também ele é o vilão para muita gente. Então, tem uma hora que esse narrador está falando que a avó explicava para ele, né? Olha, o Lampião, ele não gosta de criancinha, porque o Lampião, ele fugia com o seu bando, né? Inclusive, foi casado com uma mulher incrível também, que talvez fosse mais importante a gente falar dela, a Maria Bonita. E aí, ele, para contar do medo dele do Lampião, que ele vai dizer que a avó apavorava, que o Lampião estava por aí, ele coloca uma fotografia que eu estou me culpando porque eu não trouxe, mas em outro momento eu posso mandar para vocês, que é uma fotografia clássica em que um fotógrafo pede para fotografar o bando do Lampião e o Lampião, nos anos 30, duvida da máquina fotográfica. Ele acha que ele vai ser morto, ele acha que é uma cilada. E aí, ele diz para o fotógrafo, não, tudo bem, você pode tirar uma foto uma vez que você entre na foto. E aí, é por isso que essa foto se torna uma foto importante, porque o fotógrafo prepara a câmera e entra na foto. Então, a foto é o bando do Lampião com o próprio fotógrafo na foto, né? Então, quer dizer, então essa fotografia, quando ele vai para a nota, ele vai explicar todo esse contexto que eu tentei aqui explicar para vocês, né? Então, não é uma mera alegoria do que ele faz. Então, o livro inteiro, ele mostra uma espécie de processo do próprio livro, né? A ideia do processo, que é o que o Ladaga, o Reinaldo Ladaga, que eu não sei se é um autor que vocês conhecem, que tem uma obra chamada Estética de Laboratório. Ele trabalha muito com artes visuais. O Ladaga, ele vai chamar de Estado de Estúdio. Então, o Estado de Estúdio seria essa obra que mostra a sua própria produção enquanto obra. Não interessa simplesmente o fim, né? Não é o que o romance vai dar, simplesmente. O que a narrativa quer contar. E o Ladaga é um autor interessante porque ele pensa ele é uma figura que nos serve na literatura, mas ele está pensando em artes visuais, ele está pensando em obras, por exemplo, a do Nuno Ramos, que talvez vocês conheçam, que é um nome mais conhecido do Brasil, em que você entra numa exposição do Nuno Ramos e você acha que está tudo deteriorado. Você acha que está tudo assim a acontecer ainda, sabe? E não é. Aquilo é a obra, né? Então é isso que o Ladaga vai chamar de estado de estúdio, que seria essa espécie de processo que nós vemos... Opa! Ai, como é que eu volto agora? Esse processo que nós vemos e que também constitui a obra, não é? Bom, deixa eu ver, deixa eu fechar aqui para eu poder... É... Tela cheia, vamos lá. Bom, então eu estou pensando nessa prática curatorial e nesse estado de estúdio, nesses sinais do processo de produção do texto. E estou pensando também, junto com outro autor, que é o Alexandre Ramos, que também está pensando em curadoria especificamente, né? E que diz o seguinte, o modo como uma determinada seleção de obras é exposta, denuncia a curadoria do trabalho, porque cabe a esta realização de uma montagem que estabeleça relações formais e conceituais entre as peças e as localiza de forma estratégica no campo por ela ocupado, onde os diálogos propostos facilitam a compreensão dos objetos expostos ou no labirinto de ideias, onde o visitante possa se sentir perdido, né? Então, do mesmo modo que a gente tem uma intervenção que colabore conosco durante uma visita guiada no museu, eu penso se a gente não pode ter uma ajuda autoral em uma visita a um romance, por exemplo, né? Numa visita a um poema, um poema visual. E agora, pensando na categoria do livro de artista, durante o primeiro ano, que foi de 2018 para 2019, eu fiquei dedicada a essa revisão bibliográfica sobre curadoria, né? Então, no caso do Brasil, especificamente, os trabalhos sobre curadoria são trabalhos dos anos de 1980 para cá. Então, eu conversei com curadores, um deles a Márcia conhece, que é o Diego Matos, que foi do Instituto Tomiotaki e é um grande pesquisador de um artista chamado Silvio Meirelles. Então, eu entrevistei o Diego para esse projeto e o Diego dizia, olha, não sei se eu posso, não sei se eu consigo fazer esse trânsito ou se eu posso pensar, obviamente, porque eu estou em outro campo, num romance como uma exposição, mas eu não tenho dúvidas que tem, que há exposições de arte que nós podemos adentrar e visitar como se entrássemos num romance. Então, ele me deu um gatilho aí para a gente pensar. e também nós conversamos muito e ele me ajudou muito nessa bibliografia, porque foi aí que começou a minha aproximação antes da entrevista. Eu queria saber o que é que as pessoas das artes consideram como curadoria, não é? Então, tem três momentos da curadoria, especificamente. Tem um primeiro momento que era dedicado só para os... O curador eram só os programadores artísticos, propriamente. O segundo momento, tudo isso sendo alterado conforme as práticas artísticas são alteradas também. O segundo momento, em que esse curador se torna um mediador entre o público e a obra de arte. E um terceiro momento, que é o momento que nós estamos agora, que me interessa, mas que não é consenso, em que o curador passa a ser visto como um criador. Então, existe a obra e a curadoria da obra seria uma obra também. Isso, enfim, tem alguns críticos como o Jay Hoffman que diz que é possível, que ele acha que a curadoria em si ela é uma obra de arte e vai ter outros que vão dizer que não, olha, o artista faz a arte, o curador faz a curadoria e ponto final. Bom, e aí, no segundo momento, eu estou pensando que é esse segundo ano nessa revisão bibliográfica sobre o livro de artista para tentar entender como é que eu posso aprender com os livros de artista a ler esse tipo de texto pós-medial, como eu comentei. Então, o livro de artista é uma categoria ou prática artística que desenvolve tanto a experimentação das linguagens visuais como a experimentação das possibilidades expressivas dos elementos constituintes do livro ele mesmo. isso é uma citação de um autor chamado Paulo Silveira que tem um livro relativamente novo que é o resultado da tese dele chamado A Página Violada e esse título eu acho muito bom porque ele vai tratar o livro de artista ele vai dizer que uma das características do livro de artista é porque ele viola a página tradicional de um modo interessado, ele quer violar a página tradicional, ele quer questionar aquela forma. Então, nesse sentido, eu penso que eu também estou caminhando para textos em que essa autoria faz isso de caso pensado. Ela quer violar essa página também, ainda que ele diga o seguinte, existem livros literários que podem ser livros de artista quando não há valor estético explícito, ele diz. O que para mim é uma definição tanto quanto vaga. Eu acho que é possível ter um valor estético no campo de outra semiose, por exemplo, e também ter um valor estético na semiose que nos cabe, no texto impresso, na narrativa propriamente, por aí vai. Bom, uma outra característica, eu vou falar só do Paulo Silveira, eu vou dizer por quê, gente. Ele faz um, e eu sei que a Márcia que está assistindo é a especialista em livro de artista aqui, na verdade, eu sou quase um intruso aqui no assunto. Ele faz uma revisão dessa história dos livros de artista, a Márcia depois no debate a gente pode comentar, mas eu acho muito curioso porque a maior parte dos nomes que ele traz são de mulheres, então as fontes que eu tive acesso muito são mulheres que pesquisam curadoria, há poucos homens, pelo menos nas referências que eu achei, e no Brasil essa história ela está a ser contada ainda, ainda está a ser contada, então a gente tem muito pouca produção para esse tema, por isso que o trabalho do Paulo Silveira é tão importante, e quem tiver interesse, esse livro inclusive está no Kindle, gratuitamente, Kindle não, desculpa, na Amazon, gratuitamente, eu descobri outro dia. Bom, então, outra característica que ele vai chamar atenção é dizer que a estrutura é um predicado semântico, então corroborando o que eu já disse até aqui, então a materialidade do texto que passa não só pela palavra impressa ou datilografada às vezes ou escrita de próprio punho, mas todo o restante, se for um livro costurado, se for um livro bordado, se for um livro que faz o remade tirando coisas de outros locais de origem para colocar na obra como fotografias e por aí vai, tudo isso tem um predicado semântico dentro do texto e que, portanto, deve ser lido como constituinte da obra. Então, nesse sentido, e eu vou tentar mostrar com alguns exemplos, a forma do livro parece estar em seu caminho de volta para uma origem como manuscrito no momento em que o computador produzir uma outra mais prática forma de transformar palavras e imagem. E isso também passa a ter relação com a autopublicação e a autodistribuição dentro desse processo. Então, uma vez que alguns desses livros são livros feitos nesse processo manual, eles terminam tendo um tipo de distribuição mais limitada, uma tiragem menor e por aí vai. Então, algumas questões que me interessam, já chegando nas mulheres que me interessam, como certas produções questionam a forma, violam esse livro da tradição literária e exigem novas formas de ler o contemporâneo. Segunda questão, como as, que eu tento observar, como autoras contemporâneas utilizam estratégias de curadoria e de livros de artista em suas produções? Que eu acho que é o que eu vou mais falar hoje. E esse terceiro ponto, que é um ponto ainda em aberto, o que as formas utilizadas falam sobre esse conteúdo e esse tema proposto? E aí, nesse momento, eu estou, na verdade, pensando um pouco com Jacques Rancié, que vai nos dizer que não há a distinção entre o estético e o político. Não há duas dimensões separadas na produção artística ou literária. Está tudo junto durante o processo de produção da obra. Essa imagem que vocês estão vendo é de um dos livros com os quais eu estou trabalhando, que é o Duplo Exposição, da Paloma Vidal e a Elisa Pessoa. É uma parceria das duas. A Elisa é a fotógrafa e a Paloma Vidal. Os textos são da Paloma Vidal. Ela também é professora universitária na Unifesp, em São Paulo. Mas, daqui a pouco, eu falo disso. Bom, então, as autoras com as quais eu estou trabalhando, algumas, porque isso ainda não está fechado, são na poesia a Laura Heber, que aqui no Brasil pelo menos é um nome mais conhecido, até pela editora que ela está publicando também, isso ajuda, que é uma editora que está fazendo trabalhos muito interessantes chamada Relicário. O livro da Laura Heber é um livro a princípio tradicional. Eu fechei aqui, eu não estou vendo mais ninguém, espero que vocês estejam me vendo. É um livro na tradição, então, assim, o desafio de ler o livro da Laura Heber a partir desses dois dispositivos é um pouco mais difícil para mim, mas eu tenho feito isso. A Karina Rabinovich e a Silvana Rezende, a Karina é uma figura super interessante que é da arquitetura e tem um livro muito bonito chamado Livro d'Água, e em narrativas, porque se definem como narrativas, elas não dizem ser romântico, o que é exatamente, tem a Elisabeth Pessoa e a Paloma Vidal que eu acabei de falar, a Laura Castro, a Deiseane Barbosa e a Luciane Aparecida. Eu deixei esses dois nomes em negrito porque são sobre elas que eu vou falar daqui a pouco. Elas são duas autoras jovens, baianas, e eu, quer dizer, eu estou com corpos de autoras mulheres, mas porque eu estou num programa que é no Estado da Bahia e porque também eu acho que tem autoras com potencial aqui, eu achei por bem selecionar algumas autoras locais, não é? Para também honrar a casa que me recebe, enfim, o Estado que me recebe. Bom, nos contos, a Elvira Vinha, que tem um trabalho que eu acho maravilhoso, mas é para variar, a Elvira Vinha, ela é sempre um contraponto em tudo que eu falo, na minha tese eu acho que ela era um contraponto, agora ela é um contraponto de novo, esse livro é póstumo, ela morreu há alguns anos, acho que dois, três anos, chamado Cafiquianas, não sei se alguém aqui que está assistindo já viu. O que é o Cafiquianas? Ela selecionou 20 contos do Kafka e ela reescreve o conto, e ela reescreve o conto e ela ilustra os contos. Só que ela não está contando de qualquer jeito, ela começa a contar, por exemplo, vou falar aqui em linhas gerais, um médico do interior, e ela começa a contar o conto, aí ela diz, olha, então o médico estava no cavalo, ele estava chegando para atender uma pessoa e de repente apareceu uma manada de elefantes na porta da pessoa que está doente, aí ela continua. Gente, é isso mesmo, uma manada de elefantes, é porque é Kafka e Kafka é isso mesmo. Então, ela começa a dar as impressões de leitura dentro do próprio texto. Então, assim, é um livro, como vocês dizem, a gente diria engraçado, que tem muita piada, porque ela é ela leitora reescrevendo Kafka. Então, me perguntaram um dia, quando eu estava fazendo uma apresentação especificamente sobre ele, dá para ler o Kafka, dá para entender o Kafka? Ler o Kafka, lendo esse livro, dá, substitui, né? A pergunta foi essa, eu vira, substitui o Kafka? Eu disse, não, jamais. Ainda que ela não fizesse assim, ela já não substituiria, né? Como eu penso que uma tradução não necessariamente substitui o autor no original, não é? Então, eu disse, não, esse livro é a, eu vira leitora lendo e contando a sua leitura para a gente, né? Enfim, então, esse é um outro, é um outro momento na pesquisa que eu ainda vou chegar, por isso que eu disse que é um contraponto, né? E no romance, propriamente, a Verônica Stiger, que também, eu acho que desses nomes, os mais conhecidos no Brasil, pelo menos, são a Laura Eber e a Verônica Stiger, que elas estão ali, são aquelas autoras que estão nas redes sociais, que estão no debate público, no Twitter, opinando sobre o governo Bolsonaro, então, assim, elas estão dando a cara à mostra, mais do que as outras, né? E aí, a gente chega no primeiro livro, na verdade, na primeira autora que eu quero comentar, que se chama Deisiane Barbosa, deixa eu mostrar a carinha dela, essa jovem aí, a Deisiane deve ter uns, agora eu não lembro de cabeça, mas ela não tem 30 anos, e a Deisiane Barbosa, ela, ela, inclusive, ano passado, ela lançou uma editora chamada Andarilha, deixa eu voltar aqui, pronto, gente, é porque eu não sei voltar de outro jeito, então, eu vou falar um pouquinho do Cartas à Tereza, Cartas à Tereza, é esse livrinho aqui, o meu já está gasto, de tanto que eu manuseei, que vem dentro desse saquinho, ele é todo datilografado, as páginas mudam de cor, enfim, alinhavado, a capa, que a gente tem que virar para ler, diz fragmentos de uma correspondência incompleta, então, é o subtítulo desse livro, que é o Cartas, e agora, eu vou só achar aqui, uma, eu vou me citar, na verdade, é uma pesca de um texto meu, que eu acho que apresenta melhor a Deisiane Barbosa para vocês, só um instantinho, bom, a Deisiane, ela foi uma das representantes do Brasil na Feira Internacional do Livro de Guadalajara de 2018, Deisiane Barbosa, a quem eu também entrevistei no comecinho do ano passado, de se beneficiar das aproximações entre artes e literatura. Um dos projetos mais comentados, produto de um amplo projeto artístico da autora, que se intitula, ela se intitula Artista Visual, Poeta e Andarilha. é o livro Cartas à Tereza, publicado de modo independente em 2015, e que tem se desdobrado em outras ações artísticas entre os estados de Pernambuco e Bahia. O livro, como saliente a autora, é uma costura de maços de papel, tanto que ao final, onde normalmente a editora vai nos dizer assim, ah, esse livro foi impresso em offset, pará, parará, aqui você vai ver que ela diz, em outubro de 2015 foi costurada uma tiragem de 100 maços de cartas. Então, o livro Cartas à Tereza, ele é uma junção de cartas, que é um gênero epistolar, talvez um dos mais antigos que a gente tenha na tradição literária, não é? Costurados, alinhavados por essa autora. É uma costura de maços de papel, onde estão reunidas cartas à personagem Tereza, uma espécie de Godot de Beckett, de alguma ilha não especificada na narrativa. A aproximação com os leitores aparece na largada. Antes de virarem o livro, pequenos trechos de cartas à Tereza aparecem em dois vídeo-artes e cartões postais com fotografias feitas em diferentes cidades do Recôncavo Baiano. O passo seguinte foi, de certa forma, determinada pelo público. Aí ela diz, as pessoas perguntavam quem era a Tereza, queriam ler mais das cartas, explica. Então, o que é que deu para a gente entender até agora? Que o livro, ele não se fecha em si, ela fez uma ação por essa, esse lugar lá onde ela foi fazer uma intervenção artística que aqui se chama Ilha de Itaparica. Fica há mais ou menos 40 minutos de barco de Salvador, a gente tem que atravessar. Então, ela fez uma intervenção artística nessa cidade e ela fez coisas muito curiosas. Ela, por exemplo, começou a mapear quantas Terezas tinham na cidade e ela manda essas cartas para as Terezas. Porque, no projeto, ela achava que ela poderia ter devolutivas dessas cartas e isso poderia ajudá-la a construir essa personagem. A Tereza, ela seria feita por várias Terezas dessa ilha que existe, de fato, que é a Ilha de Itaparica, mas que no romance não tem nome. Então, as pessoas perguntavam quem era a Tereza, queriam ler mais das cartas. Muito tempo depois, resolvi procurá-la. A princípio, uma personagem destinatária. Depois descobri que ela é mais real do que eu julgava. Escrevi um dos sites do projeto. Lembrando, minha gente, que tem muita Tereza na Bahia, é um nome muito popular. Talvez por causa do Jorge Amado, eu não sei, nunca perguntei isso para ela, mas é um nome muito comum aqui. Não foi difícil ela achar, ela chegar em uma cidade e ter centenas de Tereza. Então, além de publicar os textos das cartas em formato de livro, a autora acrescentou outro tópico ao projeto, na tentativa de dar fisionomia a essa Tereza. Por meio de consultas a leitores, entrevistas com mulheres chamadas Tereza na cidade por onde ela passava, Desiane começou um exercício de criação do perfil da personagem, quase uma descrição, muito embora ela assuma que a personagem Tereza pode ser qualquer uma, a começar pelo leitor que é afetado pela carta. Então, o leitor pode se sentir também um pouco a Tereza. O passo mais recente que também é resultado das entrevistas com as Terezas diversas, portanto, com as leitoras, é uma catalogação desse inventário que ela chama Inventário da Ilha de Tereza, disponível num site chamado andarilha.com e desenvolvido como parte de uma pesquisa que ela fez em artes visuais. Bom, e aí eu queria mostrar, bom, isso aqui eu acabo falando, mas é só para vocês verem como ela aparece no texto. Uma das versões do prefácio do livro. Parte da correspondência destinada a Tereza foi extraviada. Somente depois de algum tempo, após ter ido para endereços desconhecidos, retornou à Caixa dos Correios e seu remetente e agora encontra seu novo destinatário. Então, isso aí já é a dimensão ficcional do texto que a gente vai ter, não é o que ela teve de volta dessa intervenção artística dela propriamente. já é o texto ficcional que ela cria. A imagem não é boa porque esse papel, gente, ele é um papel que tem umas... que tem umas... na verdade, ele era para ter... estava descrito aqui, não é. Então, ele tem umas manchinhas. Então, não ajuda muito quando a gente faz o escaneamento. e aí, caso vocês tenham interesse de entender melhor, porque eu também acho que ele é muito complexo para explicar numa fala de 40 minutos, o projeto inteiro está disponível nesse blog, que chama Cartas à Tereza. Eu trouxe aqui só duas imagens, então, quando vocês clicam nessas abas, ela mostra todos os textos, ela tem uma série de fotografias sobre as intervenções artísticas, ela fala sobre a produção material do livro propriamente, não é? Ela mostra as cartas que foram enviadas, a carta aí com a formiguinha em cima da carta, não é? Então, nesse blog, a gente consegue acompanhar como é essa escrita dessas cartas. Então, na verdade, o livro, ele não está sozinho. Aí você diz assim, ah, Edga, mas quem tem acesso ao livro não necessariamente vai se interessar. Eu não sei se... Aí a minha leitura é muito contaminada pela minha posição, né? A minha posição é de pesquisadora, então, talvez eu não consiga falar com uma leitura comum, mas para mim é muito difícil não ficar curioso para ir no blog, para procurar as caras das Terezas na série de fotografias que ela fez, por exemplo, né? E ler junto. Então, ela está fazendo a curadoria do livro o tempo inteiro, ela está dando nos dando elementos para ler o livro, embora a gente possa abrir mão disso sim. Você pode... Por exemplo, eu tenho uma amiga em São Paulo chamada Tereza, então eu quis dar o livro para ela. Eu nem entrei em detalhes, assim, eu vou dar o livro para ela e aí se ela, enfim, quiser saber mais, eu falo do blog, eu falo, né? Eu mostro os outros caminhos de ler essas cartas aí. deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa dela que eu acho importante. Deisiane entende cartas a Tereza como um livro de artista e reconhece um trabalho de curadoria com vistas na dimensão da troca com o leitor. O processo 100% manual, resultado de uma escolha consciente, segundo a autora, mistura múltiplos procedimentos, como impressão, fotografia e costura manual. Deisiane também tem trabalhado com serigrafia e tingimento em papel em outras produções. O projeto completo pode ser conferido nesse blog que aí vocês estão vendo. E aí eu recorro de novo ao Paulo Silveira que diz, o livro do artista seria uma obra em que expressões da natureza se apresentariam numa condição de múltipla existência, ou seja, existência em planos além do esperado. Nesse sentido, o trabalho de Deisiane em decorrência do seu modo de concepção acumula mais de uma possibilidade classificativa. É literatura, mas é também livro de artista. Este não visto como um mero suporte, mas como um gênero que também estabelece relação com a narratividade. Bom, e agora eu quero mostrar uma segunda autora que é a Luciane Aparecida. A Deisiane Barbosa, como eu comentei, ela é pesquisadora das artes, tem mestrado em artes. A Luciane Aparecida, ela é uma colega da literatura, ela é professora de literatura numa universidade aqui, que é a Unilab, que é uma universidade, não sei nem explicar a sigla agora, mas é uma universidade resultado de um pacto do Brasil com os países africanos de língua portuguesa, dos bons períodos do governo do Lula, né? Então, a Unilab é essa universidade que faz essa ponte. Bom, a Luciane Aparecida, ela também, no início, tinha uma editora, que não tem mais, teve uma vida curtíssima, chamada Pantin, assim como a Deysiane, que... Ah, tem um detalhe, gente, desculpa, vou ter que fazer um retorno para a Deysiane. A Deysiane, ela tem uma editora chamada Andarilha, e eu lembro que quando eu conversei com ela, eu perguntei, você já tentou fazer esse seu livro numa editora tradicional? Porque hoje não é tão difícil publicar, né? E aí, ela falou, olha, na verdade, eu até tentei, mas havia procedimentos que eles não, eles não queriam fazer, que eles não fazem. Então, esse livro, ele só seria possível se fosse desse jeito. Então, quando ela lança A Andarilha, e aí eu tive uma segunda entrevista com ela, na verdade, por conta de um podcast que eu estou produzindo, apresentando, enfim, e eu fiz um programa sobre mulheres que editam. E aí, ela, então, eu queria pegar uma editora mais, com mais experiência, peguei uma editora com 40, anos de experiência e peguei a Deziane que estava chegando nesse mercado, né? E aí, a Deziane fala que ela resolve abrir a editora porque pessoas como ela, colegas dela, queriam fazer livros como o dela e não tinham como. Então, ela resolveu fazer o que ela gostaria que tivessem feito por ela, né? Mas ela termina fazendo sozinha, naquela ocasião. Então, ela tem uma editora chamada Andarilha, que é o nome do projeto, que vocês depois também podem conferir. Então, a Luciane Aparecida tem essa editora, teve essa editora chamada Pantin. A Luciane Aparecida, ela assina com o que ela chama de assinatura, assinaturas poéticas, se eu não estiver enganada. E eu quis trazer essa imagem especificamente por quê? Porque para quem tem Instagram, eu sei que tem algumas pessoas que resistem, recentemente, acho que alguns dias, isso eu baixei ontem, há quatro dias. Então, da semana passada para cá, ela começou a fazer postagens explicando o seu próprio processo de criação. Então, opa, então ela começou uma série de postagens em que ela vai explicando, não sei como isso está acontecendo aqui, mas, por exemplo, aqui no Brasil, o Facebook, ele já está saindo da moda, ele já passou da moda. Então, eu acho que o Instagram, ele está cumprindo um pouco esse papel, tomara que não vire o Facebook, mas, enfim, ele está cumprindo um pouco o papel do que foi o Facebook há alguns anos, não é? Então, as pessoas estão fazendo textões, enfim, e aí ela começa a contar como é o processo de produção dela. Então, por isso que eu achei interessante mostrar isso. Depois, vocês podem dar uma olhada, é o nome dela mesmo, e ela vai explicando como foi que ela começou a escrever, que ela escrevia diários, tem um momento que ela vai falar que o primeiro livro, ela fez todo completamente datilografado, de uma máquina emprestada, de uma amiga, enfim, e porque também tinha uma questão das condições materiais precárias, né? Não é, nesse caso, não é porque ela queria inventar uma moda, enfim, e fazer um livro datilografado, mas é porque realmente ela tinha condições muito precárias de produção, então ela teve que pedir emprestado uma máquina de datilografia para poder escrever. Deixa eu voltar aqui. Então, ela escreve com o que ela vai chamar de assinaturas poéticas, e o Ezequiel, que é esse livro de edição única, esses livros todos que eu estou mostrando, gente, não tem edição, você consegue comprar diretamente por elas, mas, por exemplo, o Ezequiel, eu acho que é mais difícil encontrar hoje, eu não sei se ela está fazendo ainda, então o Ezequiel, ele foi feito todo na casa dela mesmo, e aí ele não é datilografado, esse da Deysene é todo datilografado, esse aqui, ela já usou o computador, a Deysene já usou o computador e tal, mas ele é um livro costurado, enfim, e ela trabalha com essas assinaturas poéticas, então aí ela vai explicar, por exemplo, quem é a Margot Paraíso, os primeiros livros dela, ela publica com o nome de Margot Paraíso, porque ela não queria se expor, ela tinha vergonha, ela não sabia se o texto dela era bom, então ela não quis dar a cara a tapa, e começou a escrever com esse nome. tá aí a carinha dela, pra vocês saberem quem é, às vezes é bom a gente, eu gosto, a gente fica imaginando como é que é o autor, e aí tem um texto muito interessante, um trecho dele, eu não vou ler completamente, mas que eu acho muito interessante, porque é um dos momentos que eu acho que é essa intervenção de curadoria, curadoria. Então, ela vai aí dizer, oi? Teve um ruído aí, não sei se... Ela vai dizer, ela chama o texto de 11 pontos para ouvir, gente. Daqui a pouco eu vou comentar esse texto, porque de novo eu vou recorrer ao meu texto. A adoção de estilos próprios pelos artistas, pelas artistas, o que reorienta a criação e a crítica da forma mostra um desejo de aproximação entre eu e o mundo. No entanto, nem sempre isso é percebido na largada. A escritora Luciane Aparecida reconhece, entre aspas, certa dificuldade por parte das leitores e dos leitores para o reconhecimento de alguns dos seus textos. Menos pela forma, mas mais pela proposta de quebra dos protocolos de leitura que mantemos. Em um outro livro dela chamado esse aqui, Contos Ordinários de Melancolia de 2017, que não é um livro costurado, ele é um livro impresso da forma convencional, como o próprio título motiva, cria uma expectativa que serão encontrados os contos no sentido tradicional do texto, por vezes exigindo uma construção sintática por parte do leitor que gera uma dúvida classificatória. seriam contos ao passo de prosa ou ao passo de poesia? São os protocolos de leitura, o jeito com que nos habituamos a ler ou a que fomos habituados a ler que nos fazem reconhecer o que é um romance, uma poesia, um tweet, uma notícia de jornal e como lê-los. Nesse contexto, para a autora, a curadoria não trata de uma intromissão descabida no texto, mas de trazer maior potência ao sentido do texto, tendo o leitor e a leitora a decisão final como sempre foi antes mesmo da teoria dar conta disso ou de nós tentarmos catalogar isso de alguma maneira, nominar isso de alguma maneira. Em Autorretrato, que é esse outro aqui, assinado por Antônio Peixotro e Ruth do Caso, suas duas outras assinaturas poéticas, a Folha de Rosto, índice, aparentemente apenas editorial, é bem aproveitado por Luciane. É nele que ela apresenta aos leitores os autores do zine, portanto, ficcionalizando em espaço que seria extraliterário e jogando com a autoria implícita e modelo sugeridas a partir das proposições de Humberto Eco sobre leitor empírico e leitor modelo definido se tê-lo teórico. Então, aqui, que seria um paratexto num livro da Companhia das Letras, por exemplo, aqui ela vai dizer Antônio Preixoto é ilustrador, 73 anos, residente na rua Raimundo Corrêa de Souza, 203, Santa Inês, Bahia. É membro do Pantim Coletivo, atualmente trabalha na ilustração de um livro de poemas da artista Thaís Dourado. Em 2015, ilustrou a tese de doutoramento da pesquisadora Luciane Aparecida. Ruth do caso é escritora, 47 anos, tem publicado o livro Contos Ordinários de Melancolia, Paralelo 3S, 2017, Salvador, janeiro de 2018. Percebem? Então, assim, na folha de rosto ela está ficcionalizando já. Ela já está criando uma camada textual de composição da obra. O leitor modelo de uma história não é o leitor empírico, como a gente sabe. O leitor empírico é você, eu, todas nós quando lemos os textos. Os leitores empíricos podem ler de várias formas e não existe lei que determine como devem ler, porque no geral utiliza um texto como receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao texto ou provocadas pelo próprio texto. Essa reflexão corrobora a denominação de Preixoto como autor-modelo. Quer dizer, ela, Luciana Aparecida, cria um autor-modelo. Na obra, ele é apresentado como esse membro da editora, como o ilustrador e como o ilustrador da tese da própria autora empírica, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu acho importante, porque eu não sei se tem mais um. Bom, então tudo isso que eu trago e que eu queria destacar que eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou aprendendo a ler esses textos e porque eu trouxe Valência, eu trouxe porque para mim o Valência ele é um caso radical de chamada para esse assunto, e esses outros textos, eles são textos mais sutis e mais difíceis de eu pensar nessas dimensões, mas que eu acho que eu posso fazer isso e que é pertinente, tudo isso me leva a pensar em duas questões que é nesse caminho que eu estou agora, não é? Pensar em que medida ainda faz sentido para essa autoria ou se não faz de jeito nenhum, pensar na autonomia do literário e aí claro que isso aqui é uma alusão ao texto da Josefina Ludmer, conhecido pós-autonomia, não é? Que é um conceito que nas artes já está resolvido, já está resolvido lá nos anos 70, mas que para a gente, ainda quando a gente não anuncia, a gente cai nessa cilada, não é? A gente cai nessa, porque isso também diz muito, isso diz sobre o objeto, livro sobre o gênero textual, romance, mas fala também, gente, das nossas posições institucionais, eu não sei como isso tem acontecido em Portugal, mas no Brasil, você ser pesquisador de ciências humanas e artes, você já, neste momento, já está em uma escala bem abaixo do todo o restante da humanidade, né? Se você pesquisa história, você piorou, viu? Historiadores no Brasil não são mais necessários, né? Se você pesquisa literatura, também não é essas coisas todas, então, quando eu digo que a autonomia do literário, embora eu seja um defensor da pós-autonomia, em alguma medida a gente cai nessa esparrela, a gente cai, porque eu mando um projeto atrás de financiamento e eu estou lá defendendo o que é o texto literário, a importância de ler o texto literário, né? Então, quando eu estou defendendo aqui o que eu estou defendendo para vocês, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um longo caminho, eu acho, para chegar lá, mas o que eu quero com esses livros? Eu quero que esses livros me ajudem ou ajudem outras pessoas a pensarem em outras formas de ler. A gente não pode ler e aí eu não estou pensando na gente, eu estou pensando na formação escolar, eu estou pensando como a gente leva a literatura e a literatura contemporânea para a sala de aula, por exemplo, não é? Então, em alguma dimensão, eu também estou defendendo essa autonomia institucionalmente, falando, de que a literatura é a literatura, e aí, nesse momento, é a literatura que não se mistura com os outros sistemas artísticos, entende? Então, a gente está nessa malemolência pelas circunstâncias também que nos cabem, institucionais. me parece que para essas autoras, a questão da autonomia do literário, ela não está mais posta, não é? Então, quando a Deiziane diz que entende que o livro é um livro de artista, para ela, ela está fazendo arte, não precisa ser literatura e outras artes. E a gente cai nessa esparrela, né? Aqui também, eu lembro que eu publiquei um texto num dossiê de uma revista que o título do dossiê era literatura e outras artes. Então, a literatura, em algum momento, ela tira o corpo fora e quer estar realmente numa situação especial, por assim dizer. E a segunda questão que eu coloco no caminho é, também não tenho resposta, se ao escrever com o corpo, porque elas escrevem, elas andam, elas costuram, elas tingem o papel, livros manualmente arquitetados, essas escritoras também escrevem sua experiência de memória dos seus corpos, e de sua experiência de leitora numa espécie de ler junto, né? Esse ler junto aí, parece que eu tô falando do Bartos, mas acho que nem foi pensando nisso, né? Mas, quer dizer, esse processo manual de produção desses textos também escreve uma memória do corpo dessas mulheres, e aí tem a ver com o meu interesse com as corporalidades que eu pesquisei durante o doutorado, enfim, não tenho resposta, tenho sinalizações que elas mesmas me dão, não é? Então, diferente do que eu fiz no doutorado, agora eu tô entrevistando as autoras, no doutorado eu conversei com duas, que foi a Cintia Moscovitch e a Elvira Vinha, mas agora eu tô conversando com essas autoras, tô querendo, tô colocando essa questão pra elas também, pra entender também como é o processo, pra elas me relatarem, me reportarem como é o processo de produção dos livros. Bom, então é isso, eu trouxe aí as referências, caso vocês tenham interesse, posso disponibilizar os slides pra vocês olharem quais são as referências que eu tô utilizando e abro o debate. Obrigada. Obrigada.